Olá, hoje vou falar de um suplemento alimentar para nós que estamos perdendo peso, é essencial para a pele, porque dá firmeza na pele, para o cabelo, para as unhas, ele também fortalece as articulações, melhora também o tratamento da osteoporose, é excelente para ossos, pele, unha, cabelo, para as articulações, prevenindo o envelhecimento precoce, nos ajudando a melhorar a aparência e também regula a pressão arterial, isso mesmo, colágeno hidrolisado e também é ótimo na prevenção de úlceras gástricas, então você que sofre com úlcera, colágeno hidrolisado puro, vou trazer a câmera aqui pertinho agora para você ver, tá bom? Você está vendo como ele vem? Ele vem assim, pacotes pequenos de 10 gramas, você vai usar 10 gramas no dia, não importa a marca, por isso que eu estou virando a marca, porque eu não estou fazendo propaganda da marca, estou falando com você sobre colágeno hidrolisado, você pode comprar de qualquer marca, de preferência em sachê, não compre em cápsula, tá? Em sachê e puro, sem nenhum tipo de vitamina, quando você for comprar, se tiver escrito vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, tá com sabor de limão, tá com sabor de laranja, não compre, porque são sabores artificiais, então vai tirar mais o resultado do colágeno, você compra um que tenha colágeno puro, mas olha, eu quero só colágeno hidrolisado, eu não quero nada, eu não quero essência de limão, de laranja, não quero adição de nenhuma vitamina nele, vitamina você toma em casa com ele se você quiser, você vai poder tomar em qualquer coisa, no suco, até mesmo com a vitamina C, se você quiser tomar em casa, comprar, mas não compre nele, entendeu? Para que ele venha puro, porque se vier misturado ele vai ficar mais fraco, aí você pode falar, ah, mas eu gosto de tomar com a vitamina C, ok, compra a vitamina C separado, coloca lá e coloca ele dentro, mas não compre ele já com a vitamina C, porque vem mais fraco o colágeno, tá bom? Então, colágeno hidrolisado puro, não em cápsula, em sachê, você vai usar um por dia, tá bom? São 10 gramas, eu gosto de tomar o colágeno puro na água, mas você pode colocar em uma vitamina, você pode colocar em qualquer coisa, agora de preferência na hora de dormir, você vai tomar aquele suco que você está tomando no primeiro episódio, uma hora antes de dormir, e como for na hora de dormir você pode tomar o seu colágeno, tá bom? Mas compre o colágeno puro, tá? Para você comprar o verdadeiro colágeno, porque esses colágenos cheios de vitaminas que estão vindo por aí, de colágeno mesmo, não está vindo quase nada. Essa então foi a minha dica de hoje para você, colágeno hidrolisado puro, todos os dias, antes de dormir, tá bom? Pode ser no suco de laranja, pode ser no suco de limão, pode ser no suco de abacaxi, pode ser no suco de tangerina, pode ser na água, não importa, mas na hora de dormir. Você vai tomar o suco do primeiro episódio, uma hora antes de dormir. Esse aqui você toma na hora de dormir, seja com água assim como eu gosto de tomar, seja do jeito que você gostar, desde que você compre ele puro, sem adição de nenhumas outras vitaminas, tá bom? A vitamina você toma separado em casa, aquela que você quiser acrescentar ao seu dia a dia, porque nesse tratamento a gente está precisando e vai precisar do colágeno hidrolisado, para tudo, como eu acabei de falar, para tudo. Ossos, articulações, pele, cabelo, unha, então vale a pena, tá bom? Então esse foi meu nono episódio, espero que tenha gostado, fiquem com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!